Isso aí galera, eu sou o André, estou aqui muito lá na queda ali, hoje eu vou saltar com o Rafael, o Rafael que está ali parado, eu mal sabe o que vai rolar, e aí Rafael, corta aí, três milão, a amiga já está ali fazendo treinamento e a gente vai fazer a mesma coisa que ela, galera, leva esse maluco aqui, essa rapaziada, para 4 mil metros de altura jogar vocês no avião mais ou menos uns 250 por hora em direção à terra, chão, bora lá, bora lá, bora lá, rapaz, vamos fazer o nosso treinamento ali, eu já venho de equipar, algum recado aí para a galera que está em casa, abraço aí para todo mundo, para torcer, vamos para cima, isso aí, bora levar esses maluco lá para cima. Pelo 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 amor, bora lá, 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 bora lá Caralho, isso é bom demais! E aí? E aí, Rafa? Conta aí! Chegamos aí, emoção incrível! O pulo foi sensacional! A gente me ajudou bastante! Vi minha irmãzinha indo na frente! Chorando, quase chorando! Ah, aqui de novo! Ali tô de novo! Mudaram bem demais! Uhul! E aí galera, bora fazer que nem esses malucos! Bora pra queda de referência! Uhul! Bom demais!